Fala galera e aí beleza fazendo mais um vídeozinho hoje passar para vocês a continuação do meu curso lá de pintor automotivo e que a gente teve de novidade essa semana essa semana aqui a gente aprendeu o lixamento do verniz que o lixamento de verniz é após uma repintura uma peça repintada a gente utilizou as lixas 1200 lixa com água, lixamento com água as lixas 1200 a lixa 2000 e a 3000 na verdade foi a 1200, 1500, 2000 e 3000 a 1200 foi mais para tirar as partes de escorrido de verniz como a gente está aprendendo lá e no curso a gente tem erros e acertos teve algumas pessoas do curso que acabaram escorrendo um pouco o verniz na hora da aplicação e a gente aprendeu como tirar o escorrido de verniz na lixa que é na 1200 e como eu já tinha falado em outros vídeos a 1200 ela tira o escorrido porém toda a lixa ela é abrasiva então ela risca a peça então a gente passou a 1200 a 2000 tira o risco da 1200 na verdade a 1500 tira o risco da 1200 a 2000 tira o risco da 1500 a 3000 tira o risco da 2000 e se quiser mas não é necessário passar a 4000 a 5000 e depois vou colocar para vocês aí um pedacinho do vídeo mostrando para vocês a parte de polimento que a gente já teve uma primeira parte de polimento já e quando a gente lixou a peça com o verniz a gente passou nas partes onde tinha escorrido a gente passou meio que um controle de lixamento pra não lixar demais esses pedaços né pra conseguir deixar o verniz inteiro nivelado bonitinho pra conseguir tirar aquele brilho bonito da peça e quando você usar o lixamento a água ou a seco né o que acontece o verniz ele vai ficar inteiro fosco e aí você vai puxar o brilho do verniz na massa de polir número 1 com a máquina pode ser com politriz elétrica ou com a politriz pneumática na parte de polimento é sempre com banha de lã que é pra puxar mais que a banha de lã é mais abrasiva então ela puxa mais ela consegue ter uma faixa de corte maior pra conseguir puxar mais brilho e a gente usou então é a rotação no caso pra polimento é 3000 rotações por minuto na parte de lustradora a gente usou é de 1200 a 2000 rotações e no caso se você for usar uma uma politriz é é como é que é o nome uma politriz é ligada no sistema de ar né da cabine é que eu acabei de falar até esqueci é a gente pode usar na parte de de polimento 4 bar de pressão que seria equivalente né a 3000 rotações por minuto e na parte de lustro de 2 bares a 2 bares e meio de de regulagem no compressor que seria uma politriz pneumática que era a pneumática que eu tinha me esquecido o nome e a gente já fez essa parte toda e a gente aprendeu e eu vou passar pra vocês direitinho depois eu sei que eu fiquei de passar pra vocês lá no facebook a cópia de todas as apostilas em breve quando eu tiver um tempinho eu vou fotografar todas as folhas e mandar lá pro facebook pra vocês terem acesso né pra vocês conseguirem ver tudo que a apostila ela é bem completa ela ensina muita coisa inclusive ela além de ensinar muita coisa ela nela tem um tem alguns pontos que mostra os erros que você pode ter cometido e como resolver esses erros é então se a pintura ficou escorrida qual foi o erro se a pintura ficou pulverizada qual é seu erro como consertar então ela é bem completa a apostila ela tem a parte de colonometria ela é muito muito completa mesmo vale a pena vocês darem uma olhada até mesmo pra vocês aprenderem um pouco pra caso algum dia vocês precisem ir numa oficina de pintura automotiva fazer alguns serviços pra vocês verem é... pra vocês terem uma base pra vocês saberem se o trabalho da pessoa é bom ou não é e a gente também na sexta-feira agora que passou a gente já fez a... a gente começou a preparar dois para-choques pra ser pintado e a gente já fez a aplicação do primer e de um promotor de aderência nas partes de plástico porque na parte de metal pro motor de aderência seria o wash primer e pro plástico é um outro produto que depois se vocês quiserem se houver interesse eu passo pra vocês o nome direitinho então a gente já passou nas peças pláticas o promotor de aderência e já conseguimos passar também o... o primer e terça-feira agora que voltam as nossas aulas a gente já vai começar a lixar o... o primer né pra dar um nivelamento bom e logo em seguida a gente vai pintar os para-choques aí eu vou tirar a foto e vou mandar pra vocês a foto dos para-choques pintado bonitinho e também vou mostrar pra vocês a evolução da carroceria completa a parte de polimento por enquanto a gente só fez é... a gente só fez pegando... a gente só fez nas quatro portas ainda a gente vai ter a parte de lixamento e polimento do resto da carroceria inteiro que ainda seria o capô, a tampa do porta-malo, os dois para-choques os dois para-lamas dianteiros, os dois para-lamas traseiro e a coluna lateral do carro e tudo isso eu estou filmando pra fazer um vídeo bem completo e quando eu terminar o curso eu vou fazer provavelmente um vídeo vai ser bem longo, provavelmente deve durar uma hora ou duas horas e aí eu vou falando pra vocês aos poucos as coisas no vídeo e colocando fotos e vídeos para vocês verem cada processo como funciona e também se possível, se eu tiver tudo à mão ou tudo de cabeça colocar pra vocês o nome das tintas usadas, dos modelos, quais produtos utilizar para limpar as peças e tudo mais bom, por enquanto é isso galera, espero que vocês gostem do vídeo desculpa que eu estou demorando muito para fazer vídeo para vocês é que está meio complicado ao mesmo tempo e é isso aí, abração a todos e se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar que se eu souber responder eu respondo se eu não souber e for da parte de pintura eu posso perguntar para o meu professor para explicar para vocês e em breve eu vou fazer um vídeo também falando para vocês como que faz para recuperar farol antigo farol de plástico e farol de vidro como recuperar a lente dele para deixar a lente bonita de novo bom, é isso aí, abraço a todos e é isso, tchau tchau